As crianças entram no mundo da imaginação e enfrentam a Rainha do Reino. Quer saber o que vai acontecer na nova semana de A Infância de Romeu e Julieta? Então fica ligadinho aqui até o final para saber os detalhes dos capítulos de 15 a 19 de abril da novela do SBT. No capítulo de segunda, Dimitri, Ellen, Ian e Nat entram com Romeu e Julieta e Anfausto Criança no mundo da imaginação para completar a sexta missão do Ancaminho Dourado das Sete Missões e devolver os livros de Shakespeare. Enquanto isso, Vera e Bernardo informam a Glaucia que Leandro sofreu um outro infarto. Fedengosa invade o armazém, mas passa mal por conta do veneno que foi passado na loja. Mais tarde, Fausto Criança perde os livros no mundo da imaginação. No finalzinho Fausto encontra com Faustinho, sua criança interior que ficou presa no mundo da imaginação. Já na terça, no mundo da imaginação, as crianças enfrentam a rainha do reino, mas a rainha prende todos. Enquanto isso, Branca leva Fedengosa ao hospital com xilique. O médico informa Branca que Fedengosa teve intoxicação e precisa ficar em observação em casa. Mais tarde, Vera fala para Bernardo que não é o momento para pensar em separação e sim para se manter unidos. O rapaz declara que a ama e que não quer se separar. No capítulo de quarta, Alex fala para Lívia que ele cuida mais da mãe do que o contrário e que não tem paciência com a perda de memória dela. Enquanto isso, Laura chora e comenta com Mauro que sente que só está atrapalhando os filhos. Mais tarde, as crianças vencem a rainha e completam a missão no mundo da imaginação, mas não encontram livros deixados naquele multiverso. De volta à realidade, Fausto retorna a ser adulto, mas acredita que estava sonhando. No finalzinho, Theo fala para Amanda levá-lo ao hospital para ver o avô. Na quinta-feira, 18, Theo chora ao ver o avô em estado grave e Amanda anota o carinho do filho por Leandro. Depois, Glaucia diz para Theo que ele nunca será um monteiro, Amanda defende o filho e afirma que o menino não quer o dinheiro de Leandro, diferente de Glaucia. Mais tarde, Romeu visita o avô no hospital. Hélio também encontra com Leandro e fica preocupado. No finalzinho, Vera e Bernardo falam para Glaucia que eles vão ficar de olho nela e que ela deve prestar conta a eles. Para fechar a semana, na sexta, 19, Muck e Trapassa entram pela janela do quarto da Julieta e confrontam Chilique e Fedengosa. Julieta cobra Rosalina por tentar prejudicar a relação dela com Lívia. Na véspera do campeonato, Alex, Julieta, Nando, Theo e Sofia pedem ajuda de Hélio para treiná-los. Enquanto isso, Karen admite para Thelma que tentou atrapalhar o relacionamento dela com Daniel. No final, Trapassa e Muck arrastam Chilique e Fedengosa de volta para o esconderijo. Para saber todos os detalhes dos próximos capítulos de Infância de Romeu e Julieta acesse o site do Notícias da TV. Nos vemos no próximo resumo de novela, até mais.